Quando você me deixou e partiu Deixou partido meu coração Ainda recordo que você sorriu Ao ver que eu morria de tanta paixão Diz o ditado que homem não chora Por mais que eu era a dor que eu consome Mas não soportei ver você ir embora E chorei sozinho chamando seu nome Quantas vezes sozinho em meu quarto Seu lindo retrato me põe a beijar Assim muitas noites passei solançando Pedindo e rezando pra você voltar Mas Deus teve pena do meu sofrimento E trouxe consolo ao meu coração Você foi sumido no esquecimento Morreu para sempre a minha paixão Ergui os meus olhos para o progresso Perdi para Deus guiar os meus passos Agora encontrei na vida o sucesso Em tudo que penso Em tudo que faço Porém se quiser Voltar para mim Confesso que a vida sozinho é melhor Você foi vaidosa Mas tudo tem fim Pra quem ri no fim O prazer é maior Eu vou me ir embora E eu vou me ir embora Quero me ir embora Eu vou me ir embora Eu vou me ir embora A CIDADE NO BRASIL